Olá, o Rio Claro Notícias vai mostrar hoje histórias de superação e de recomeço com ferramentas como a educação e a inclusão. Mas barreiras ainda precisam ser vencidas e as dificuldades nós vamos mostrar também. Confira nossos destaques de hoje. Na primeira história vamos mostrar o homem que de dentro da prisão se formou pedagogo pelo Claretiano Faculdade. Na outra, a mulher que conseguiu espaço no mercado de trabalho, mas ainda sofre com as pedras no caminho. A série especial de hoje fala sobre acessibilidade. Jeitinho brasileiro. Nossa equipe flagrou o motorista de um caminhão de caçambas driblando o limitador de altura. E você, está em dia com a Prefeitura? Saiba como fazer o pagamento da dívida pública e ainda ter descontos. E no esporte, o Rio Claro Basquete arranca vitória em São Paulo e agora decide vaga em casa. Olá. Um homem de 53 anos morreu ontem no distrito de Ajapi depois de um acidente com um trator. Agnaldo Correia da Silva trabalhava numa mineradora. De acordo com a polícia, outro funcionário dirigiu o trator que puxava um tanque de água. E a vítima estava na parte traseira do veículo quando o tanque tombou sobre Agnaldo, que morreu no local. O motorista do trator não teria habilitação para dirigir o veículo. E durante a noite de ontem, a polícia militar registrou uma tentativa de homicídio. O enfermeiro, de 36 anos, invadiu o apartamento da ex-mulher, no Jardim Caram, e tentou sufocá-la. Ele foi preso em flagrante ainda no prédio e a mulher, já desacordada, precisou ser socorrida pelos policiais. Ela foi encaminhada até a UPA, onde foi medicada e depois liberada. Segundo a vítima, o homem, no momento que estava agredindo, afirmou que realmente queria matá-la. Ele ficou detido em flagrante. E ontem teve sessão da Câmara de Vereadores e, novamente, protestos. Mas, desta vez, parece que todo mundo usou o bom senso para um caminho que pode até dar resultados. Aos poucos, o plenário da Câmara foi ocupado por manifestantes e cartazes. A população que mais uma vez lotou o legislativo protestou contra muitos problemas apontados na cidade. Além da taxa de iluminação que motivou os primeiros protestos há um mês, agora os pedidos também pedem redução na folha de pagamento dos funcionários da Casa de Leis e também explicações sobre a Fundação Ulisses Guimarães, que já teria retirado dos cofres públicos mais de R$ 3,3 milhões nos últimos cinco anos. O fechamento de seis leitos da Santa Casa também gerou críticas. A prefeitura está devendo mais de R$ 2 milhões em repasses que não foram feitos ao hospital. A sessão teve que ser interrompida algumas vezes. No fim da noite, o presidente da Câmara, João Zaine, conversou com os manifestantes e pediu para que formassem uma comissão que irá dialogar com o Executivo e também com os vereadores para que o Poder Público dê explicações sobre as reivindicações feitas pela população. Em nota, os organizadores do protesto disseram que estão dispostos a conversar com os políticos desde que as reuniões sejam realizadas durante as sessões camarárias e que toda a população possa ter acesso. E tem ouvido bem hoje falando sobre a novidade da TV Claré, o sinal digital que estreou há uma semana. Está dando o que falar e o retorno tem sido muito positivo da população. Um dos casos foi o da Daniela Bevilacqua, que mora no Jardim Novo 1 e que mandou esta foto aqui para a gente. A Daniela estava lá em casa curtindo o horário de almoço e acompanhando nossas notícias e as explicações do nosso corretor de imóveis, o especialista aqui, o Marcos Roflin, quando tirou esta foto elogiando o sinal da TV Claré, sinal digital. E se você, assim como a Daniela, quiser curtir toda essa qualidade da TV digital, basta sintonizar a TV Claré no canal 18, 18.1, na TV aberta. Agora uma outra novidade também que a gente tem, lá em Santa Gertrudes, está fazendo com que alguns motoristas espertinhos se esforcem para driblar as leis de trânsito. Vejam só. O limitador de altura foi instalado no início do mês na rua Batista Russo. Acesso à rodovia Constantini Peruk, que liga Rio Claro a Santa Gertrudes. No trecho não podem circular caminhões com mais de 3 metros de altura. Porém, este motorista de um guincho que transporta a caçamba gentulho encontrou um jeito de burlar a nova norma. Ele parou no acostamento, desceu a caçamba, atravessou com o equipamento pendurado na traseira do caminhão e depois que já tinha passado pelo limitador, subiu novamente e continuou a viagem como se nada tivesse acontecido. É esse flagrante aí, foi do nosso cinegrafista Dilson Alves, mas você também pode mandar o seu, feito com o celular ou aí com o tablet, alguma coisa assim. Mande o seu vídeo ou foto para o nosso WhatsApp, anote o número aí, é o 994-64-4958. O e-mail é o tvclaré, arroba redeclaré.com.br O PAT tem vagas para agente de microcrédito, balanceiro, cozinheiro geral, encanador, gerente comercial, representante comercial, serralheiro, servente, técnico em segurança do trabalho e trabalhador rural. O PAT fica na Avenida 3, 536 no centro. É preciso levar carteira de trabalho, o RG, CPF e o número do PIS a ativo. A Prefeitura, com o objetivo de melhorar a arrecadação, prorrogou o prazo para a negociação de dívidas com o município. Leonardo Alves. É isso mesmo, é mais uma oportunidade então para entrar em dia com a dívida pública. O prazo agora vai até o fim deste mês, ele iria se encerrar ontem, mas foi prorrogado até o dia 30 de outubro. Os descontos podem variar de 100% até 40%. Confira como funciona. No PID, quanto menor o número de parcelas, maior o desconto concedido. A isenção total acontece se o parcelamento foi feito em 3 vezes. Quem parcelar de 4 a 12 vezes tem 80% de desconto. De 13 a 24 parcelas, o desconto é de até 70%. Os parcelamentos feitos de 25 a 40 vezes rendem desconto de 60%. Já quem dividir o pagamento de 41 até 60 vezes tem 40% de desconto. Nos casos com as dívidas envolvendo a Prefeitura e não o DAE, o cidadão ainda pode fazer um simulado no site para saber quanto é a sua dívida e também quanto ele vai ter de desconto se fizer o pagamento até o próximo dia 30 de outubro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Prefeitura, que é o 156, ou então, aqui no Atende Fácil, que fica na Avenida 2, entre as ruas 2 e 3. Aqui, inclusive, também acontece o pagamento. Leonardo Alves para o Rio Claro Notícias. É, e quem quiser aí fazer a simulação tem que acessar o site da Prefeitura, que é o rioclaro.sp.gov.br. Daqui a pouco tem o direito do trabalhador e mais. Exemplo de mudança de vida. Preso faz curso superior na penitenciária, graças a ensino à distância. E ele já tem planos para o futuro. E ele já tem planos para o futuro. E ele já tem planos para o futuro.